Fala, bom dia, flor do dia. Bom dia, pessoal. Água? 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 Você já fala água? Ih? Quem é a menininha mais linda do mundo? Quem é? Quem é? Quem é a menininha mais linda do mundo? Ah, água. Água? É? Gente, pelo amor de Deus, existe coisa mágica, né, vó? Nesse mundo, claro que não. Claro que não, né, vó? Pula, pula, sem parar. Pula, pula, pipoquinha, até onde ia clarear. E aí, a borbolha, vó? Vamos fazer a borbolha, vó? Não, não, não. Pula, 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 pula. Eita, borbolhão na sa borbol. A flor tá jogando. A flor tá jogando. Olha aqui. Aqui a borbolha, dão, pula. E aí. Tchau. 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 Tá na hora de papá, 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 papá. Ó, querendo o telefone. É, a vovó não pode ser. Ali, Alice, tá na hora de papá, papá, papá. Como é a carrinha pra vovó vir? Como? Ai, que lindo. Ei, presta atenção aqui, rapaz. Ah, mamó. Ui, ui. Você puxa a vovó desse jeito. Coisa linda da vovó, papando tudo. Papa pra vovó vir. Ah, o índiozinho. O amor que ela tá fazendo. Cadê o índiozinho? O índiozinho. Oi, oi, oi. Você tá com a mão toda? O índiozinho. Uba, uba, uba. O índio. Uau. Que índiozinho lindo. Tchau.